Oi gente, estamos aqui então para nossa segunda e última aula de pirâmides e dessa vez a gente vai focar nessa figura aqui, que é a pirâmide de base triangular, ou seja, um tetraedro e ela é bem vista em química, por exemplo, química orgânica, que a gente tem uma molécula de CH4 e essa molécula encontrada assim na natureza. Aqui a gente tem, por exemplo, uma figura que a gente vê bastante em casas, assim, esse tetraedro em formato de cristal aqui, na verdade esse cristal em formato de tetraedro. Então vamos lá. Bom, só revisando aqui pirâmides, elas são poliedros que possuem todos os vértices em um plano, chamado plano da base, exceto um, que é o vértice da pirâmide. E aí, aqui a gente tem várias pirâmides e a gente vai focar aqui no tetraedro, né? Então, por exemplo, o tetraedro a gente viu que é uma pirâmide de base triangular e a gente pode ter vários tetraedros aqui num cubo, por exemplo. Se a gente pegar um plano aqui e cortar aqui essa pontinha na diagonal, a gente vai ter um tetraedro aqui. Se a gente unir as diagonais das faces aqui, né? F, C e F, A e a diagonal da base é a C, a gente vai ter aqui outro tetraedro. E aqui na base, como a base é um quadrado, né? A gente tá falando de um cubo, a gente tem aqui na base um triângulo retângulo e aí as faces do tetraedro aqui em volta. Ou a gente pode ter um tetraedro assim, né? Pegando a diagonal aqui de cima, a diagonal da base aqui, unindo e a gente vai ter um tetraedro. Então, vou fazer um exercicinho aqui. Em um cubo de aresta igual a 3 centímetros tem-se um tetraedro A, B, C, F. Calcule seu volume. Então, ele deu que L aqui vale 3, né? E pra achar o volume de uma pirâmide, ou o volume do tetraedro nesse caso, a gente sabe que é a área da base vezes a altura sobre 3, ou um terço da área da base vezes a altura. Então, a área da base a gente viu que é um triângulo. Então, base vezes a altura sobre 2, base vezes a altura sobre 2. Como é um triângulo retângulo, vai ser L vezes L sobre 2. E aí, L, ele falou que é 3. 3 centímetros quadrados sobre 2. É importante aqui a gente prestar atenção sempre nas dimensões, né? Ele deu em centímetro aqui. Em física, em geometria, análise dimensional, que a gente chama análise das unidades, é bem importante, que ele pode pedir em unidades diferentes pra você transformar e tal. Então, por exemplo, aqui eu levei 3 centímetros ao quadrado, então é 3 vezes 3 dá 9, centímetros ao quadrado, centímetros quadrados. Então, a unidade de área vai ser ao quadrado, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. E aí, beleza, a gente calculou, então, a área da base, que é um triângulo retângulo nesse caso. Pra calcular o volume, então, substituo aqui na fórmula. A área da base, 9 sobre 2 centímetros quadrados, vezes a altura aqui, que aqui é a aresta desse cubo também. Então, L, que é 3 centímetros, sobre 3. Aqui, ó, eu posso cortar esse 3 que tá multiplicando com 3 que tá dividindo, né? Só sobrou 9 sobre 2 centímetros quadrados, vezes centímetros, centímetros cúbicos. Então, a unidade de volume aqui também, centímetros cúbicos. Então, pra calcular a área do tetraedro, a gente calculou do mesmo jeito que a área da pirâmide, o volume, no caso, né? O volume da pirâmide. E um tetraedro regular, assim como uma pirâmide regular, a base é um polígono regular. Então, aqui, pra ser um polígono regular e ser um tetraedro, é um triângulo equilátero, nesse caso, né? Todas as arestas aqui têm a mesma medida, então. E a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então, a projeção aqui do D na base vai dar o centro desse triângulo ABC aqui. Esse ponto H, então, vai ser o centro de ABC. E quando a gente fala aqui de centro da base, é a mesma coisa que a gente falar que é o centro de massa. O que é o centro de massa? Vocês provavelmente vão ver isso em física em algum momento. Se você pega, por exemplo, uma chapinha de papelão e coloca bem no meio dessa chapinha, se for um quadrado, por exemplo, bem no meio dela, ela vai ficar equilibrada, por exemplo, nesse lápis. Então, você fala que ali é o centro de massa. Então, todas as forças aqui que estão agindo sobre essa placa são iguais, então ela não mexe. A resultante aqui vai ser zero. Então, centro de massa é onde você consegue equilibrar, onde a massa está distribuída igualmente. Então, centro de massa aqui, pra gente, é o baricentro. Então, nas figuras regulares aqui, se você acha o baricentro, ele é seu centro de massa da figura. Então, centro de massa, baricentro é o centro dessa figura. E aí, um exercicinho, ele quer saber a altura desse tetraedro aqui da figura em função das arestas A. Então, ele deu aqui que todas as arestas medem A e ele quer saber a altura H desse tetraedro. Bom, se a gente traçar aqui, por exemplo, que ele já deixou em amarelinho, esse triângulo aqui, a gente tem que o G, lembra, é o apótema, a gente já viu isso nas aulas passadas. Então, a gente tem o apótema desse tetraedro, a gente quer o H, como eu tenho um triângulo retângulo aqui, e eu posso fazer G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado, né? Que é, aqui, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, H ao quadrado mais X ao quadrado. Beleza? Bom, eu não tenho G e eu não tenho X. A única coisa que eu sei é que o G é o apótema, e esse X aqui faz parte da altura da base aqui, né? Que eu chamei de HB. Então, eu tenho HB aqui e tenho o apótema desse tetraedro, dessa pirâmide. Bom, se eu pegar aqui, por exemplo, esse triângulo DCM aqui, ele é um triângulo retângulo também, né? Esse daqui. E se ele é um triângulo retângulo, eu sei que aqui é A sobre 2, né? Porque aqui é o ponto médio de AC. Então, eu sei que A ao quadrado é igual a G ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. E aí, passei o G ao quadrado para um lado e o que tem A para o outro lado. Não posso fazer essa subtração aqui, porque as bases são diferentes. Então, se eu multiplicar esse A ao quadrado por 4 sobre 4, porque 4 sobre 4 dá 1, né? A mesma coisa que está aqui. Eu vou ter que 4A ao quadrado sobre 4 menos A ao quadrado. Eu posso fazer também aqui o MMC de 1 e 4 e resolver por MMC. Vamos ver, está na mesma. E aí, subtração com bases iguais, mantenha a base e faça a subtração aqui em cima. Então, 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Mantenha a base. Achei meu G ao quadrado. Para achar o X ao quadrado. Bom, vamos primeiro tentar, então, achar essa altura da base, que é esse HB. Temos outro triângulo aqui, ABM, onde A aqui é a hipotenusa, então, A ao quadrado igual a HB ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Mesma coisa que a gente fez aqui. Resolvendo da mesma forma aqui, eu vou chegar que HB, coincidentemente ou não, é 3A ao quadrado sobre 4. Por quê? Porque esse apótema aqui é a altura dessa face lateral. E essa altura da base é o apótema da base aqui, né? Essa altura da base aqui, como todos os lados aqui desse meu tetraedro são iguais, os triângulos todos são triângulos equiláteros de lado A, Então, essa medida aqui é a mesma coisa que essa medida aqui, que é a mesma que a altura dessa face e a mesma que a altura da face lá de trás, né? Só que eu não quero HB, o HB aqui não me serve para jogar aqui, eu preciso achar o X, né? E aí, então, uma pausinha para recapitular sobre triângulos que a gente tinha comentado. O encontro das medianas, ou seja, entre os pontos médios aqui, você pega o ponto médio de um lado e traça até o outro vértice. Fazendo isso para os três lados do triângulo, eu vou encontrar aqui o baricentro, que é o encontro das minhas medianas. E esse baricentro, como a gente mencionou, é o centro da figura, é o centro de massa dessa figura. E ele divide as medianas em duas partes, uma X e outra 2X. Então, essa altura AM, aqui é 1 terço dessa altura, e aqui é 2 terços dessa altura aqui AM. Com isso, se a gente tinha que HB ao quadrado era 3A ao quadrado sobre 4, joguei raiz dos dois lados, tenho que HB é 3A ao quadrado sobre 4, E aí, se eu dividir isso aqui por 3, eu vou achar quanto vale aqui GM, né? Quanto vale esse pedacinho X que a gente quer. Então, só tirei da raiz aqui, 3 não dá para tirar da raiz, fica raiz de 3. A ao quadrado, raiz de A ao quadrado dá A, raiz de 4 dá 2. E aí, dividido por 3, é a mesma coisa que multiplicar por 1 terço, né? Então, dividido por 3 aqui, eu vou achar o valor de X. X, então, raiz de 3A sobre 6. Certinho? Então, vamos voltar lá no problema. A gente já tinha achado o G ao quadrado, que é 3A ao quadrado sobre 4, e achamos aqui o X, raiz de 3A sobre 6. Então, eu vou substituir o X aqui e o G ao quadrado aqui. 3A ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado mais raiz de 3A ao quadrado. Vamos resolver aqui. H ao quadrado vai ser 3A ao quadrado sobre 4 menos, aí aqui eu levei ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3. A ao quadrado, A ao quadrado, 6 vezes 6, 36. As bases aqui são diferentes, então, eu posso fazer o MNC aqui direto. Mas, ó, uma dica aqui, sempre que você ver que em cima e embaixo dá para simplificar, por exemplo, eu posso dividir em cima e embaixo aqui por 3. Simplifica primeiro. Então, aqui, ó, dividir em cima e embaixo por 3, ficou A ao quadrado sobre 12 desse lado. Não dá mais para simplificar nem aqui, nem aqui. Então, vamos fazer o MMC aqui. O MMC vai dar 12, né? E aí, vai dar aqui 9A ao quadrado menos A ao quadrado. 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes A ao quadrado, A ao quadrado. Aí, agora, as bases estão iguais, eu posso fazer a subtração aqui. 9A ao quadrado menos A ao quadrado, 8A ao quadrado. E aí, copia a base 12. Achei H ao quadrado, eu quero H, então, joga a raiz dos dois lados. Ah, ó, dá para simplificar aqui também. Se eu dividir em cima e embaixo por 4, tenho 2A ao quadrado sobre 3. Joga a raiz, vai ficar raiz de 2A sobre raiz de 3. Gente, eu raramente vou ter raiz de 3 aqui embaixo, qualquer raiz aqui embaixo. Se eu tiver uma raiz aqui embaixo, normalmente, os exercícios racionalizam. Então, vamos lá. Vamos racionalizar isso aqui. Como que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Se vocês não lembrarem, está lá nas nossas primeiras aulas aqui do YouTube. Como racionalizar equações quando eu tenho uma raiz aqui embaixo? Então, multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6A. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, dá 3. Certinho? Então, chegamos aqui que H é raiz de 6A sobre 3. Então, se a gente já pedir e você lembrar a altura do tetraedro em função das arestas, a altura é raiz de 6 vezes aresta sobre 3. Mas eu raramente lembro de fórmulas. Na minha cabeça não cabe tudo isso de fórmula que a gente viu até agora. Então, vai lá e tenta resolver pelos triângulos retângulos que você conseguir traçar lá. Chega traçando vários triângulos. E lembrar que ali o baricentro, que é o centrinho da minha figura, é o centro de massa da minha figura. E ele vai dividir aquela mediana em dois pedaços iguais. 1 vale 2X e 1 vale X. Coisinhas importantes das... Agora a gente vai chegando mais para o final. Quanto mais para o final a gente vai indo, mais informação a gente vai agregando. Por isso que é bom sempre revisar a geometria plana, porque você acaba transferindo muita coisa para os passos seguintes. Bom, e agora um conceito novo, chama tronco de pirâmides. O que é o tronco de uma pirâmide? Bom, se eu pegar um plano aqui, paralelo ao plano da minha base, o encontro desse plano aqui com a minha figura vai chamar a seção transversal. Então, esse quadrado azul aqui, ele vai ser o encontro do plano paralelo à base com a minha pirâmide e ele chama a seção transversal. E se eu tirar essa pontinha aqui, essa pirâmide menor que ficou aqui, se eu tirar ela, eu vou ter o tronco da minha pirâmide. Então, aqui a seção transversal é o polígono formado pela intersecção com o plano paralelo à base e distante de, do vértice, né? Uma distância aqui qualquer do vértice. E o tronco da pirâmide é a figura formada entre a base e a seção transversal, essa marrom escura aqui. E aí tem uma propriedadezinha, né? Assim como eu tenho, por exemplo, semelhança de triângulos, eu vou ter semelhança aqui das pirâmides. Então, essa pirâmidezinha aqui, frente a essa pirâmidezona toda aqui. Então, a área da seção, que é a base da minha pirâmide pequena, sobre a área da base da pirâmide, vai ser igual a essa alturazinha de ao quadrado, sobre a altura total ao quadrado, sobre esse h ao quadrado. Beleza? Está aqui a formulinha para vocês. E vamos aplicar, então, nesse exercício, para ver se a gente entendeu direitinho. A base quadrada de uma pirâmide regular tem 144 metros quadrados de área. Bom, então, a gente já sabe que a nossa pirâmide é essa mesma, é um quadrado aqui, e essa base mede 144 metros quadrados de área. A 4 metros do vértice, traça-se um plano paralelo à base. Então, aqui o D mede 4, né? Traça-se uma seção, e essa seção aqui tem 64 metros quadrados de área. E ele quer saber a área total da pirâmide. Como que eu faço isso? Bom, o Dzinho, ele me deu, que é 4. A área dessa seção aqui, 64 metros quadrados. E essa área da base aqui, 144. Vou jogar na formulinha que a gente acabou de ver. A área da seção, 64. A área da base, 144. Dzinho mede 4, e Hzão é o que eu quero, certo? Primeiro, vou tentar simplificar aqui. E o 4, eu vou resolver aqui, 4², H². Então, 16 sobre H². Simplifiquei aqui, dividi em cima e embaixo por 2. Deu 32 sobre 72. Dá para dividir de novo? Vou dividir de novo em cima e embaixo por 2. Dá 16 sobre 36. Dá para dividir de novo? Dá. Mas olha o que eu achei aqui. Tem 16 de um lado da igualdade e 16 do outro lado da igualdade. Isso quer dizer alguma coisa, né? Vamos deixar assim para ver, então. Vou multiplicar em cruz aqui, ó. 16 vezes H² é igual a 36 vezes 16. Tem 16 dos dois lados, certo? Então, eu posso cortar aqui, que é a mesma coisa que dividir os dois lados por 16, né? Então, se eu dividir os dois lados por 16, vou cortar aqui, H² igual a 36. Já saiu o que eu queria aqui. Vou levar, vou jogar a raiz dos dois lados aqui. H igual a raiz de 36. 36 raiz de 36, 6. Achei a minha altura H aqui da pirâmide. Beleza? Tranquilinha essa aula, ela foi rapidinha. É um complemento da aula anterior. Cai bastante tetraedro, troncos de pirâmides nos exercícios. Mas, normalmente, é tranquilinho. A gente usa bastante de geometria plana. Então, como eu falei, é bom sempre estar firme com geometria plana antes de começar a geometria espacial. Mas, se não lembrar de alguma coisa, volto lá na aula de triângulos, que a gente viu o baricentro, mediano, encontro de alturas, tudo isso. Na dúvida, volta sempre lá. E é isso, então, pessoal. Bons estudos, obrigada e até a próxima aula.